Um farofa ok, salpicão ok Tudo as receitas que eu tô fazendo não tá dando pra gente, tá meio depressivo aqui Então tá indo nessa deprê pós-viagem, né gente? Gente, eu tô passada com preço isso aqui, ó Esse daqui, gente, tá 4 dólares E aí, gente, belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasílicas Estamos aqui hoje no dia 31 de dezembro de 2022 Últimas horinhas do nosso ano de 2022, né gente? O ano passou tão rápido, minha nossa, foi uma loucura esse ano Vamos pra muitos lugares, vamos pra mais, acho que 10 países com as crianças Ah, tanta coisa aconteceu, cresceu o canal, trabalhei bastante Fiz muitos vídeos pra vocês, vivem muitas aventuras, boas com meu marido Tantas coisas eu tô aqui pensando, né gente? O marido tá com as crianças na biblioteca, falando aí com o Orion, né? E a Aurora tá dormindo, então eu tô aqui numa momento pensativa Pra me agravar, pra estudar mais vida de folga, mais pra mim mesmo Um monte de reflexão, de limpeza, eu gosto muito de limpar, sabe? Tirar as coisas, jogar um monte de coisa fora que tá quebrada Ou coisa que não usa mais, ou que tá velha, enfim Então eu fiz isso muito hoje, ontem e hoje foi um dia de faxina Limpei tudo, gente, nossa, limpei tanta coisa Vocês não tem noção, eu tô muito cansada Porque ontem e hoje o dia inteiro eu fiquei limpando coisa Foram uns dias que a gente chegou, né? A gente chegou antes de ontem de viagem, então ontem eu peguei o dia pra limpar Eu acho que eu lavei umas 10 máquinas de roupa Sério mesmo, ainda tá lavando mais roupa ali que tem que lavar As roupas das viagens, né? Enfim, muita organização, muito cansada Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser a nossa ceia Tô fazendo aqui, o cabelo tá um pouquinho bagunçadinho Ficou perrepiadinho aqui em cima, né gente? Mas enfim, me arrumei logo que eu acordei de manhã Lá pelas 9 horas da manhã, então tá assim, deixa eu acordei Mas enfim, tô fazendo aqui uma ceia de ano novo Uma coisa bem gostosinha, simplesinha pra minha família Vai ser só eu, o marido e os nossos três filhos mesmo Queria estar com mais pessoas? Queria, né? Amigos ou família, principalmente família Mas esse ano não deu Tô muito grata por ter passado o Natal com a minha mãe Ter podido ficar só uma semaninha com ela lá na Islândia, né? Foi incrível, saudade de mãe Mas é isso, né? Quem mora fora tem que se acostumar a passar as festas finalizando sozinha Se não dá pra viajar pra visitar a família, né? Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Meu pai, gente, olha o que eu fiz Eu tava ali falando Tinha esquecido aqui Meu senhor Esqueci a panela, gente Vai ficar torra aqui É um negócio, mas enfim Tô aqui fazendo uns negocinhos Rapidinho Para bagunça Meu pai amado Enfim, gente Aqui a cebolinha Com a moita calabresa Pra fazer uma farofa bem brasileira Vou fazer uma filha bem brasileira de ano novo Meu marido, né, gente? Vocês sabem Pra quem conhece um filho americano Então ele não tem costume Nunca celebrava de novo Ele tem uma família de sete filhos, né? Tudo moia de seda América não tem essa muito de tudo Não ficar acordado e comer a meia-noite Não tem isso, então Ele vai falar depois pra você Como era ano novo dele Até ano novo, né? Bem diferente do nosso Aí aqui, gente, ó Fiz as coisas Preparei Um salpicão Falta só adicionar maionese Que eu vou adicionar daqui a pouco E colocar na geladeira Mas olha que bonito Ficou Bem desfiadinho Bem temperadinho Com cebola Cenoura Milho Tudo que tem direito Franguinho bem desfiado Olha como ficou bonito Aí eu amo salpicão E a comida brasileira que o marido mais gosta Tem uma farofa ok Salpicão ok Aqui temos um turkey Eu acho que é peito de peru Que se chama Não sei se vai dar certo Nunca fiz isso Mas tá ali, gente Tá indo, né? Já tá aqui há duas horas Ainda tá com essa cara meia pálida Parece que ainda tá meio cru por dentro Mas vamos ver Tô com muita fé não De que vai dar certo esse negócio Mas tá aí, né? Aqui eu vou adicionar uma banana também Daqui a pouco Misturar a farofa Todas as receitas que eu tô fazendo Não tá dando certo, gente Tô meio depressivo aqui Eu fiz um pudim Pela primeira vez Nunca tinha feito pudim na minha vida Tentei fazer um pudim Não sei se deu muito certo Espero que sim Fiz aqui um cheesecake Não sei se deu muito certo também Porque eu pedi a batedeira na receita Eu doido aqui Fazer na receita E não tinha lido O modo de preparo Por isso ela de batedeira Não tem a batedeira Não sei por que que eu não tenho Acho que é porque é muito grande Não gosto de batedeira Não gosto Tentei fazer o máximo Pra evitar a receita de batedeira Mas eu já tava misturando Todos os ingredientes Então eu fiz uma bagunça lá Misturei as coisas E fui adaptando Procurando receita Que não precisa de batedeira Que não precisa de forno Que o meu forno tá usando Enfim Aquela bagunça de ano novo De natal, né Cês sabem como que é De ceia Mas meu pudim Não sei se deu muito certo ou não Tô com a cara meio feia O meu cheesecake aqui, ó Tá mole Eu acho que vai ficar mais como Um mousse de cheesecake Sei lá, gente Tô numa vibe aqui Tentando dar um up Nessa ceia de ano novo Mas não sei não Eu acho que é Saudade de família, né Saudade de pessoas Mas é muito grato Estar aqui com meu marido Meus filhos Que não tão aqui, né Que eu tô aqui meio sozinha Acho que é por isso Que tá nessa deprê Gratidão, né Por estar viva Por estar saudável Ter minha casa Com meu marido Meus três filhos saudáveis Felizes Crianças inteligentes Crianças sábias Que são obedientes Tanta coisa por ser grato, né Mas, gente Vou mostrar pra vocês aqui A cara do meu pudim A cara do meu cheesecake Vou fazer uma salada de fruta também Então a sobremesa vai ter a salada de fruta Que eu vou fazer agora Cortadas Que é Aurora Corde Cheesecake E pudim Ó, gente Meu pudimzinho aqui, ó Vou tirar ele aqui Pra mostrar pra vocês Sei lá Não tá com a cara muito boa, né Também tava com cheiro estranho de ovo Eu acho que não é pra ficar com cheiro de ovo Lembrei aqui Agora eu vou quebrar um ovo Aqui nessa farofa Pra dar um gosto, né Hum, tá boa, gente Vocês gostam de farofa? Eu amo meu marido também Tem gringo que não gosta, viu Sempre quando a gente faz Pra um gringo experimentar farofa Pela primeira vez Ele tem o costume de falar Que é areia Nossa, que textura de areia Eles acham bem estranho farofa Mas, meu gringo gosta Então eu vou fazer, né E as crianças também amam farofa Falou na farofa Faofa, faofa É muito bom Então vamos lá Amar farofinha aqui Pra nossa feira Olha, gente Eu coloquei aqui a farofa Aqui nesse prato lindo Não sei nem o nome Mas lembra que eu comprei, gente Essa relíquia que eu achei Num bazar Num brechó Aqui na Florida Esse jogo Olha que lindo Isso aqui acho que é pra sopa, né Mas eu vou colocar aqui mesmo A farofa Eu quero que ela fique quentinha Tá uma delícia, gente Delícia É uma bananinha Vou usar toda a minha louça Que eu comprei, lembra? Olha que lindo esses pratos, gente Vou usar aqui pra nossa ceia Dia de ano novo Pra marido e meus filhos Olha que delícia essa molheira Fazer o molho do peru Vai ficar gostoso É isso Vou colocar aqui Eu acho que só o picão Arroz Essa salada Vou colocar aqui agora O meu salpicão Gente, tá com a cara Muito boa, não tá? Não, fala a verdade Amo, amo salpicão Comida de voa, né? Vou colocar aqui maionese Quantidade de cachada De maionese Não gosto de colocar coisa dentro Porque suja tudo, né? Acho que assim tá bom Pronto Mese Hum Aí agora vou colocar também Batata palha Mas vou deixar a batata palha por último Pra ficar bem crocantezinho Só na hora de servir mesmo É isso, gente Vou colocar isso aqui na geladeira Delícia E vocês, meninas? Como foi o ano de vocês? Onde vocês estão falando? De que lugar do Brasil? Ou de outros países, né? Que eu sei que tem bastante gente A gente acompanha a gente de Portugal também Tem gente no Japão De onde é que vocês estão nos assistindo? Coloca aqui embaixo, gente Coloca aqui também Uma meta que você tem Para você Uma meta pessoal, sabe? Pra você melhorar Nesse ano de 2023 Acho que é muito importante A gente fazer reflexões De coisas que a gente quer melhorar, né? Coisas que a gente precisa Pra se tornar uma pessoa melhor Eu acho que eu vou tentar Tentar ser uma mãe mais paciente Vocês sempre falam que sou muito paciente, né? Eu acho que sou mesmo De uma forma geral Mas eu ainda preciso melhorar muito Todo mundo tem que melhorar Então eu vou tentar ser mais paciente ainda Fazer a técnica de contar até 10 Quando algum momento difícil estiver acontecendo Um momento desafiador Com as crianças Tentar mais aplicar essa meta De contar até 10 Ou gritar até 10 Se for preciso Pra não explodir, né? Perder o controle das coisas Todo mundo aqui comendo Do Oreo Uma maior farofa, né, filho? Nossa, menino Que desespero Olha ali a farofinha O meu cheesecake Salada de fruta O peru ficou gostoso também Gente, arrozinho E salchifão, meninas Olha que gostoso Bom dia, meninas Como vocês estão? Já passou Chegamos ano novo, né? Chegamos em 2023 Explicarmos o que aconteceu Que o vídeo parou no final, né? A gente teve a nossa pequena ceia Foi gostoso A gente jantou às 6 horas da tarde E aí depois Gente, eu capotei Dormi às 9 horas da noite Meu marido também dormiu Todo mundo dormiu Então a gente nem viu os fogos, gente Pra falar a verdade Nem tem fogos A gente ficou procurando na internet Se ia ter fogos Se ia ter fogos Não tem Na nossa cidade Eles não fazem fogos Não é costume de americano, né? E é Então eles não fizeram fogos Mas pelo menos a gente fez a ceia Foi gostoso Fiquei feliz que eu fiz Algumas comidinhas gostosas Fiz meu primeiro pudim Ficou bem mais firme E delicioso no dia seguinte No dia que eu fiz Não tava muito bom não Na verdade Mas foi gostosa a ceia A gente aproveitou Comemos bastante E os últimos dias Eu fiquei só limpando o caso Organizando Nem gravei Porque realmente Demora mais gravando Imagina Você fazendo facinha e gravando Demora quase o dobro Do tamanho do trabalho Sabe? Porque você fica gravando Enfim Entretendo na câmera Então eu fiquei só mesmo Arrumando o caso E lidando, né? Com essa questão De estar de volta Em casa De volta aos Estados Unidos Que eu tô tendo Um pouco de dificuldade Ei Olha lá Oi, Luna Tendo um pouco de dificuldade De adaptar de volta Ao bar E eu acho que também Ver minha mãe Também ficar uma semana Com minha mãe Foi bom Mas foi assim, né? A gente sente falta, né? Então eu tô sentindo falta De ter ela por perto também Então tá linda Nessa deprê Pós-viagem, né, gente? Mas estou aqui de volta, né? No Walmart Que é o que é pra fazer Nesses Estados Unidos É compras Compras Tô cansada de fazer compra, gente Mas eu vou comprar Só coisa necessária mesmo Que é shampoo, condicionador Essas coisas que eu tô precisando Produto de higiene pessoal Coisa que tá faltando em casa mesmo, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Depois eu mostro um pouquinho Das coisas que eu organizei lá em casa Mas vou focar aqui nas comprinhas, né? Tá tendo aqui, ó Tudo de 75% de desconto Tudo de Natal, gente Tudo, tudo 75% de desconto Depois eu acho que vai baixar pra 90, né? Mas eu vou ver se eu acho alguma coisinha aqui, né? Que não seja Natal Mas que dê pra usar Brincar, né? Pras crianças Vamos ver o que eu acho aqui Olha, gente Então tudo isso aqui É 75% de desconto Tem bastante coisa de... Tá vendo, ó? Isso aqui é gingerbread house Eu nem fiz com eles Então talvez eu pegue uma Pra gente fazer Mais tarde Porque a gente não fez É algo bem costume E as crianças já Estão acostumadas, né? Com essa tradição americana Então eles pedem E eu não fiz nenhuma Então acho que vou comprar Uma gingerbread house Tem um monte de icing Que esse negócio De colocar por cima Sabe, ó? Muito fofinho Muito legal A situação aqui Tem mais crianças, gente O que vocês estão fazendo? Hã? Aqui tem um monte de coisa, ó Meia de natal Olha Tudo 75% de desconto, gente Olha que legal Então tipo Esse negócio tava por 10 Aí agora tá por 2,50 Então Muito bons os preços Até isso aqui Será que você tá também, gente? Olha que bonitinho Pijama Mas eu tenho muito pijama, gente Tô tentando não comprar muita coisa Porque realmente, né? Fica difícil Mas olha os preços Essas coisas 2,68, gente Com 75% de desconto É muito baratinho Dá tipo centavo Isso aí Muito legal, né? Eu amo que eles fazem isso E ainda vai melhorar, viu? Porque tá 75% De desconto Mas ainda pra 90% De desconto, né? E isso aqui é tudo comida, gente Olha Eu vou fazer Donut Só porque é de natal Aí isso daqui é bomba de chocolate Pra chocolate quente Aí aqui tem Sugar cookies Que é cookies de natal Tem fudge Tem tudo, gente Olha Brownie Olha que legal Fazer brownie Gente Que delícia Vou pegar um brownie Porque ainda vem com kit Ó Vem o negócio de fazer brownie Vem tudo pra decorar O negocinho vermelho Que é o icing Vem os sprinkles Que é os Sabe? Esse negócio por cima Enfim Tudo, gente Tudo Legal, né? Vem esse aqui Porque brownie é sempre bom, né? E o legal, gente Que além das coisas de natal Tipo árvore de natal Luzinha Tudo, tudo, né? 75% de desconto Muita decoração Eles tem também Umas coisas que não são Tipo isso aqui Ó Esse batom Que tava aqui Olha que bonito Esse batom vermelho Deve estar super baratinho Só porque é Decoraçãozinha de natal Ó Então eu vou pegar Esse pra mim Vou ver o preço O preço mostra só Lá no caixa, né? Tem também esses negócios Olha, de massagem pra pé Olha que legal Eu queria um desse Faz bastante tempo Eu viajei a Cris Usando um desse Esses tempos Eu falo Ah, eu quero também Porque agora eu não tô mais Indo na manicure, né? Tô fazendo eu mesma O meu pé É muito caro, gente 40 dólares Toda vez que você vai Na manicure Na pedicure E a gente vai Mais pelas massagens Que eles dão, né? Então eu mais posso Comprar um desse, ó Que eu acho que deve estar Um que é menos de 10 dólares E fazer em casa Olha que lindo Vou pegar um pra mim E aí vai fazendo as bolhas Assim Fica quentinha a água E tem esse negocinho De massagem Vamos ver quanto que tá, né? Vou pegar esse rosa, então Apesar, gente Que eu tô vendo Esses outros aqui Que eu acho que é bem melhor Olha Porque esse daqui Faz bolinhas Tem vibração pra massagem E tem quatro rolinhos De massagem pra pé também Vamos ver o preço dos dois, né? Aí eu vejo Qual que eu escolho Lá no caixa Mas olha que legal, gente Nem é de Natal e tá lá Porque isso aqui É como se fosse um presente de Natal Não tem gente Dá isso pra presente de Natal, né? E tem também Esse negócio pra massagem, ó Tem aqui Um monte de negócio de massagem Ó, esse aqui é só Pro pescoço Pra nuca, né? Tem esse aqui Que você coloca Numa cama No assento Tudo baratinho 10, 15 dólares Pra quem gosta Dessas coisinhas assim, ó Acho que é funko Que chama, né? Olha aí, gente É 10 dólares Só que agora Tá saindo Por 2,50 Olha, gente Os funkozinhos Eu tenho uma menina Amiga minha que ama Eu não sei se ela tá assistindo A Malu Se estiver assistindo Vai ficar doida Olha, gente 2,50 Os ornamentos Pra árvores de Natal Olha Ó um monte Eu não gosto dessas coisas, né? Mas muito gracinha, ó Tudo baratinho Muito legal, né? Eles estão tendo também De promoção de roupinha Que tem um tema de Natal Então, essas aqui De 7 dólares Não 6 dólares Tá por tipo 2 Baratinho, né? Eu vou pegar meia calça Porque meia calça assim, ó Nem parece tema Natal, né? Dá pra colocar por debaixo De vestidinho Pra ir pra igreja Que eu sempre coloco, né? Não deixo ela só de vestida Sempre põe um shortinho Então, acho que tá valendo a pena Porque tá bem baratinho Tipo 2 dólares Mas, ó, todas essas Tem uns macacão Tem umas sainhas aqui Super fofas, ó Olha que gracinha essa sainha Bonitinha, né? Toda cheia de brilho, ó Fofa Achei bonitinha Acho que até cabe em mim Será que cabe em mim? Acho que caberia até em mim Dá até pra ir pra igreja Com essa saia, viu? Eu vou ver aqui Um tamanho grandão Pra eu pegar pra mim Porque, ó Tá 2 dólares, gente 2,50 Barato Ah, vou pegar, gente Ó, tamanho infantil Mas eu vou pegar Que serve certinho Eu vou pegar esse daqui Que é o bem grande, sabe? É o GGG Mas aí serve em mim Mas é tamanho infantil, né? Aí aqui tem um monte de sainha Olha que gracinha Essas sainhas também Mas é tudo de Natal, né? É muito cara de Natal Então eu não vou pegar, não Mas eu vou pegar essas meia calças brancas É, porque elas Dá pra usar a qualquer época, né? Tudo de um tamanho certo Aqui das meninas Olha que legal Esse macacão, gente Muito bom Esse macacãozinho Olha Que fofo De pezinho, tá vendo? Tá bem baratinho Tá 5 dólares Mas eu não vou pegar, não Mas tá aqui, gente Todo Walmart Tá em 75% de desconto E vai bater 90% também É 75% tudo que é Christmas Que é Natal E depois Vai baixar pra 90% ainda Então depois Quando bater 90% de desconto Eu volto aqui Pra poder dar uma olhada, né? Porque tipo Isso aqui vai estar 54 centavos Meio baratinho, né? Quando bater 90% de desconto Aproveitar que eu tô aqui, gente Pra comprar umas coisinhas Que tá lá em casa Tá tudo quebrado Eu sempre gosto de dar uma renovada Nas coisas que tá quebrada Mandar chugá fora, né? E comprar novos Então eu vou comprar aqui Um kit de Esse daqui Porque lá em casa, sério Ontem a gente foi servir a janta Tudo quebrado A parte de cima Saindo da parte de baixo O meu filho Eu até rio Nesse que servir Eu vou ver O que aconteceu, mãe? Tá tudo quebrado, gente Eu comprei um barato Me lasquei O barato sai caro, né? Então eu vou ver se compra um pouquinho De mais qualidade Mas ainda assim É bem baratinho 5 dólares Mas é o mais caro que tem por aqui Então eu vou ver se ele dura mais, né? Vou pegar um desse Olha Farberware Vem 3 Vou pegar uma concha De mais Acho que é isso, né? Acho que já deu Sem isso, sabe, gente? Parece que precisa de mais Vou pegar mais uma dessa também Eu acho que já tá de bom tamanho, né? Uma concha Uma assim com furinho, ó Acho que é isso Deixa eu dar uma olhada aqui Eu lavo meu cabelo hoje, gente Vocês sempre perguntam, né? Qual que eu uso no meu cabelo, ó Não tinha muito condicionador Tava acabando já Mas até que ele ficou bom Ficou bonito Eu tô usando Gente, sempre uso Na maioria das vezes Eu uso esse daqui, olha Que é o Pantene Para cachos Tá 8 dólares, ó Pantene para cachos Condicionador e shampoo também Então vou pegar um desse pra mim Que eu tô precisando Vou comprar também Essa linha pra testar, olha Que é tipo mousse, né? E esse daqui É um creminho Pra poder definir os cachos Eu normalmente só passo condicionador, gente Mas eles estão tendo mais opções Aqui de creme Pra deixar no cabelo, sabe? Pegar uma xuxinha também Porque voltou às aulas do Orion, né? E às vezes eu gosto de dar uma prendida Ele gosta de deixar o cabelo sempre solto Mas agora ele começou A aula de jiu-jitsu Tá na segunda aula já dessa semana Então não tem como Apocar o cabelo enrolar E um preso, né? Então pegar um desse também As meninas estão aqui fazendo bagunça Pra hidratar, gente Eu vou usar esse aqui, olha Que é da Shein Moisture Que é muito bom também Então eu pego esses dois Olha que é creme, né? Pra hidratação mesmo E condicionador Pra fazer uma hidratação Uma vez por semana Mais ou menos Eu gosto de fazer No mínimo duas vezes no mês, né? No meu cabelo No do Orion também No da Luna também Olha como tá lindo O cabelo da Luna Let me see your hair Let me see your hair, Luna Ela tá chateada Porque ela quer levar dois Desse negócio Deixa eu ver Let me see what you have Já comprei Olha que lindo Pra pôr no seu cabelo Vai ficar lindo, meu amor Esse daí é pro Orion O cabelinho dela com tá Os cachinhos Tá uma gracinha, gente Olha Então vou fazer uma hidratação também Cresceu bastante Nossa, tava percebendo Nas fotos dela No começo do ano passado Nossa Tava super curtinho, gente Cresceu muito Achei, gente Um salzinho Pra colocar Na minha máquina De lavar o pé Olha Ele é perfeito Que vem com óleo essencial também Ajuda com dor no pé Porque, né Sabemos comer a vida De uma Então eu vou cuidar Mais do meu pezinho Entende Então peguei aqui Um salzinho Com óleo essencial também Comprei também Uma vassoura nova Com a pá Porque a minha Também tá quebrada Gente, tá com uma vassoura só E como eu varri Toda a garagem Tá super suja A vassoura Então eu vou deixar Uma lá pra fora Uma pra dentro de casa É melhor E também comprei Saquinho de lixo Pro banheiro Gente, eu tô passada Comprei isso aqui Esse daqui, gente Tá 4 dólares Olha isso 4 dólares, gente Eu vou levar pra dar pra gente Pra alguma amiga Quando eu vier Algum aniversário Deixar lá guardando E esse aqui tá por 12 Muito bom o preço Nossa Isso eu vou ficar pra mim E aquele ali Eu vou dar as presentes pra alguém Quando eu vier o aniversário, né Aproveitei e comprei Um monte de coisa Eu tava precisando Com você e pra vocês ali, né E é isso, gente Chegar em casa Vou já Vou testar aqui A minha maquininha Porque eu quero já Ver como que é A sainha tava por 7 1,74 a saia, gente Que barato E esse daqui Que era 5 Vamos ver quanto vai tá 1,37 Nossa Caça pras meninas Olha que boa Achei esse puzzle de madeira Pras meninas, ó Da Gabi Que a Luna ama Vem 5 puzzles A Luna ama, né Que é da cabeça Acho que deve tá 6 dólares mesmo 5 dólares Mais barato ainda Nossa, que denso Uh Tá quente, né Nossa Do nada esquentou Aqui o negócio, gente Ai, que delícia Doeu, Luna Mas é isso, gente Vou terminando esse vídeo aqui Tá bom Vou lá resolver a janta Oi, filho Fala oi Tô aqui provando batom De um Doda Comprei Lembra que você Que você já é maravilhoso Enquanto meninas Um grande beijo pra vocês Desejo um ano maravilhoso Pra vocês Cheio de paz Amor Segurança Que nada de mal Nos aconteça, né E muitos vídeos aí Pra compartilhar com vocês Tá bom Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau